Olá pessoal, Fabiano Góes mais uma vez aqui e hoje a gente vai continuar a nossa série de Kotlin Web API do zero. Hoje, dando continuidade, nós vamos implementar a validação de dados e aproveitando, vamos usar o TDD, né? Vamos usar a prática do TDD para poder fazer as nossas implementações de validações e garantir a cobertura de testes em cima dessas implementações. Para começar, vamos aproveitar esse teste que nós temos aqui de post, vou copiar ele e eu já renomeei aqui ele para validação com erro de nome em branco, né? Então, qual é a ideia? Eu vou já limpar aqui o name e vou, aqui eu não quero que ele grave e aí aqui no status eu quero que seja um bad request. Aqui a gente vai continuar a implementação, mas eu quero que ele já fale, eu vou subir a minha aplicação aqui, eu quero que ele já fale nesse teste. Eu tô esperando um bad request, mas como eu não implementei a validação de dados ainda, ele não vai dar o bad request, a ideia é que ele grave e falhe aqui no teste. Então, começando por TDD, a gente tem o teste falho, depois a gente implementa e refatora. Então, aqui eu vou rodar o teste. Então, nós temos o teste falho. Então, aqui o name foi em branco, como eu esperava, e aí eu tava esperando um 400, mas veio um 201. É isso aí. Agora, para poder acontecer a validação, eu vou implementar na nossa service que nós criamos na aula passada. Vou pegar aqui o save, o nosso create, e vou usar um assert, hasLength. Aí, o que eu quero te mostrar no primeiro momento, é da onde que tá vindo esse assert, né, do Spring, o ItilAsset. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que o account que tá vindo pro parâmetro e tem o name, ele tenha um length, ou seja, ele tenha dado ali. Se não tiver dado, eu quero que retorne a mensagem de nome e não pode ser, não pode estar em branco. Aqui, ele vai começar a levantar uma exception, mas ainda não vai voltar o nosso, o nosso 400, que é o que a gente espera. Então, se eu voltar no teste e rodar, ele ainda vai falhar. Então, perceba que ele ainda falhou. Dessa vez, não foi nem falho, dessa vez foi um erro, né? E se a gente olhar aqui, o erro que ele deu foi ilegal argumento exception e levantou a nossa mensagem. O que eu quero fazer agora é interceptar essa exceção de ilegal argumento exception e, no momento que eu interceptar ela, retornar um bad request pra garantir o nosso contrato de API. Pra fazer isso, a gente vai criar, vou criar aqui no nível do controller e eu vou criar um outro package chamado render. Dentro desse package, eu vou criar uma classe chamada error render. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, é usar um recurso do próprio Spring, que ele vai poder fazer esse, esse, ele vai poder fazer um interceptor pra mim. E aí, eu tenho uma annotation pra isso, que é controllerAdvice. Próximo passo, é criar um método, que eu vou chamar de legal argumento exception e aí eu tenho uma assinatura que eu preciso usar aqui, né? A primeira coisa que eu preciso interceptar é o request. O segundo argumento que eu preciso colocar nessa assinatura é a exceção. E aí, eu aproveito aqui a sugestão do italyj e declaro um exception de exception mesmo. O retorno aqui vai ser um responseEntity de errorResponse, que é uma classe que eu vou criar. Então, eu vou usar a tecla de atalho AltEnter e vou criar a classe dentro daqui dessa própria classe de errorRender. Essa classe, ela vai ser bem simples, vai ser uma data class que vai ter um status code e uma mensagem. Agora, eu implemento o nosso tratamento de exceção. A primeira coisa que eu vou fazer é poder instanciar a nossa classe capturando a mensagem e passando o badRequest, que é o que eu espero. Então, a nossa classe tem um status code, eu vou passar um HTTP badRequest value. O segundo argumento que nós temos é o message, que eu vou pegar do exceptionMessage. Se a gente olhar aqui esse message, ele pode vir nulo. Então, eu vou nesse momento garantir que eu espero a mensagem, caso não aconteça a mensagem, eu vou estourar uma outra exceção. Eu preciso que nesse momento tenha uma mensagem. Feito isso, eu vou armazenar em uma variável e vou retornar um responseEntity. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou retornando o badRequest, passando no corpo dele a nossa classe de mensagem, que tem um status, um status code e uma mensagem. Esse método, para o Spring poder interceptar ele agora, eu uso uma outra notation em cima do método, que é bem sugestiva, exceptionHandler. E eu digo aqui qual é a exceção que eu quero que ele intercepte. Aqui é um array que eu tenho que passar e eu passo o nosso legal argument.exception, que é a exceção que está retornando lá do nosso asset. Se a gente rodar agora o nosso teste, nós temos o teste falho, mas por outro motivo agora. Agora é por causa do value, do value do name que a gente não alterou, né? Então, o que eu espero que seja aqui para poder o meu teste passar? Eu não vou ter o name, aqui o retorno vai ser a nossa classe que a gente implementou aqui. Vai ser o status code e vai ser o message. Só que o que eu quero validar aqui é se ele é, por exemplo, status code é um number e se o message é um string. Eu quero validar o contrato da minha response quando acontece um erro. Se a gente executar agora, o teste deve estar passando. Então, temos o teste verde e agora eu vou copiar essas duas linhas e vou validar o valor que está vindo aqui. Então, eu estou esperando que o status code seja o 400 e o value do message tem que ser a nossa implementação lá, a mensagem que a gente colocou na implementação. Vou rodar novamente e aí nós temos um teste passando, né? E o que nós fizemos aqui? Qual foi a boa prática? Nós usamos o TDD para poder fazer um teste falho, garantir que a gente tem o nosso contrato de bad request. Feito isso, a gente implementou a validação, aí o teste começou a passar e a gente começou a validar o contrato da response de erro, né? Com o tipo de dado e a mensagem. O que nós vamos fazer agora é copiar esse teste novamente e fazer mais uma validação. Então, a validação agora vai ser para garantir que o nome tenha pelo menos cinco caracteres. Então, eu vou mandar um nome com quatro caracteres e vou comentar por enquanto essas duas linhas aqui, essa última linha. Então, vou fazer a mesma validação, esperar um bad request, o contrato tem que ser o mesmo, vou ter o 400 aqui e vou esperar que tenha uma mensagem que o nome deve ter pelo menos cinco caracteres. Vou rodar esse teste. E nós temos o teste falhando pelo DDD, né? Ele deu 201 porque ele gravou, ele passou pela validação de nome em branco, mas eu quero que ele tenha uma validação de quantidade de caracteres. Então, pelo TDD, a gente tem o teste falhando. Vamos fazer a implementação agora. Essa é a mesma cor, vou aproveitar a validação de cima, vou usar um asset de true, validando que o name tenha pelo menos cinco caracteres, seja maior ou igual a cinco. E aqui, na mensagem, eu uso a mensagem que eu estou esperando lá no teste. Se a gente executar o teste agora, temos o teste verde novamente. E aí, a gente pode fazer esse mesmo exercício validando os outros campos. Por exemplo, eu vou copiar aqui e vou rodar o teste. Se eu executar novamente, temos o teste passando. Podemos fazer a mesma validação de caracteres para documento, só que nós vamos esperar que o documento tenha 11 caracteres. Teste falho. Ele passou pela validação de documento, que o documento não é branco, mas ele está dando a mensagem. Estou esperando que ele dê a mensagem de deve ter 11 caracteres e ele está dando uma mensagem diferente aqui. Vamos copiar a mesma validação de caracteres do nome, mudar para document e rodar o teste. Aqui, eu tenho que mandar o nome, porque senão ele vai parar na mensagem, na validação do nome. Por isso, ele não passou dessa vez ainda. E temos o teste passando. A gente pode fazer agora o mesmo exercício para completar, fazendo para fone também. E ele falhou novamente no status code. Nós vamos lá fazer a implementação. Vou dando o teste novamente. Temos o teste falhando pelo status code. E a gente pode fazer a mesma implementação no telefone. Roda o teste novamente e ele deve passar agora. Ok, temos os testes passando. Mas se a gente rodar o nosso primeiro teste, que fizemos na aula passada, de post, a gente tem consistência aqui de dados com as validações que fizemos agora. Se a gente rodar o teste agora, ele vai falhar. E aí, nós temos o erro de status code. Passou, a gente pode rodar agora todos os testes dessa classe. E temos todos os testes da classe passando. Com isso, pessoal, a gente garantiu uma bela cobertura de pé. Por essa aula, pessoal, era isso que eu queria passar. Tá legal? E a gente continua na próxima aula. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.